Nova Olinda, como todos os municípios, tem crescido muito como rota de tráfico. É um município do Rio Madeira e, querendo ou não, ela funciona como uma rota de tráfico, de passagem de drogas naquele município. E, apesar de todo esforço da Polícia Militar e Polícia Civil, os índices vêm aumentando e, com isso, o prefeito tenta trabalhar. É do interesse dele, tem duas escolas no município, que são escolas municipais, que ele quer transformar em escolas militares. E eu, junto com o Coronel Pacheco, estivemos num local, fizemos uma explanação aos servidores da SEMED, ao secretário de Educação do município, ao prefeito, ao vice-prefeito, noé. Fizemos uma explanação com base no Colégio Militar, que funciona em Presidente Figueiredo, que foi idealizado pelo prefeito Romero e que é um sucesso hoje no município, o funcionamento dessa escola militar. A prefeita Denilson tem duas escolas e tem, no seu instinto, na sua vontade, o interesse de transformar essas duas escolas do município em escola militar. E nós estamos com a intenção somente de ajudar, ajudar a facilitar os caminhos, a implantar, a emplacar essas duas escolas. A população do interior do estado, todos os municípios querem a escola militar em seus municípios. Mas Nova Olinda está saindo na frente, o prefeito tem interesse, o prefeito fará investimentos nisso e nós vamos contribuir para que a gente possa implantar o primeiro colégio militar do Rio Madeira funcionando no município de Nova Olinda do Norte.